O Gabriel era um goleiro, ele foi pra casa, ele morava em Guarapari, ele dormia na cama embaixo, eu dormia na bericha em cima, mano. O cachorro do Guarapari é calor do inferno, do satanás, igual tá aqui hoje. E aí, como o Gabriel viajou, eu falei assim, mano, vou dormir na cama do Gabriel que é mais perto da janela. De madrugada, irmão. Os caras estavam me evangelizando, células, porque futebol tem muito disso, né? Quando eu abri o olho, Mike, tinha um espelho, irmão, sentado na cama me olhando. Um cara sentado, velho, com a capa preta, o chapelão, todo negro, assim, escuro. Sabe quando você faz assim, tipo assim... Dá uma bugada. Eu dou uma bugada, olhei, aí virou uma fumaça, entrou pro debaixo da porta e foi embora. Então são essas coisas que eu fui somando, falei, cara, e aí eu abro a célula. Quando eu abro a célula, então explode, velho. Aí ficou insuportável no apartamento, meu pai chegou um dia pra mim, chegou de serviço cansado e falou, meu filho, ou você aluga um lugar, ou você aluga uma sala, uma loja, ou você arruma uma casa, mas aqui em casa não dá pra você manter. Lotou, lotou, velho. Lotou, e toda semana. E aí meu telefone tocava o dia inteiro. Você pode jurar na minha casa? Você pode jurar na minha empresa? Você pode fazer uma oração pra minha amiga? Você pode me dar uma palavra? E aí começou, velho. Aí, tipo assim, então, tipo assim, de forma, vamos falar assim, natural, orgânica... Foi crescendo. Foi crescendo. Tomando força ali. E aí eu aluguei um ponto e nasceu a igreja. Mas foi o primeiro ponto aqui da Barão? Não, foi na Nova Suíça. Nova Suíça era uma garagem, 130 metros quadrados, tudo velho, tudo sambado. Uma hora eu mostro a foto pra turma aí. No meu Instagram tem muita coisa. Aí que eu vi que Deus era comigo. Por quê? Tinha um amigo meu chamado Tiago Passos. O Tiago Passos tava lá em casa. Eu trocando a ideia com ele. Ele, mano, que você tá arrumando a vida? Falei, ah, velho. Tô aí cuidando de igreja, tô aí cuidando do povo e tal. De vez em quando eles me dão oferta. De vez em quando eu vendo as camisas. Pega uns bicos, faço uns freelancers. Inclusive aqui, no Fernando Estorinho. Cansante de fazer freelancers aqui no Fernando Estorinho. Tinha uma representação de marca aqui, de roupa. De roupa, enfim. E aí, ele falou assim, tá, mas o que você precisa pra você abrir igreja lá? Falei, mano, eu preciso de 25 mil. O Tiago Passos levantou e falou assim, irmão, tem 25 mil nesse cartão. Deus mandou te ofertar. O dia que você puder, você me devolve o dinheiro. Se você não puder, tá na benção. Amém. Eu paguei ele depois que ele ficou me cobrando. Mas... Ele fala que eu não paguei ele todo não, mas ele sabe que eu paguei ele. Mas enfim. Entendeu? Ele falou que tava na benção, não pagaram. É, exatamente. Fez uma obra, né, irmão? Fez pra Deus, não foi? Fez uma boação, fez uma boação. Olha o que ele investiu. E aí, cara, eu fiquei três anos nesse imóvel. Explodiu. Não cabia gente. Aí mudei pra um segundo ponto. Fiquei sete anos. Aí fiquei três anos nesse ponto, que era na rua Veneza 386, no Nova Suíça. Aqui em BH. Fui pra um outro prédio, que era a Rua Bom Jesus, no número 21. Fiquei mais quatro anos lá, então deu sete anos. O número é bom, né? Bom Jesus. Não, e esse prédio era mó loucura. Mudei pra lá. Aí o contador um dia me liga. Você sabe o que que funcionava? Eu falei, você não tem nem ideia, ele. Uma funerária não, puteiro. Isso é um negócio de macumba, negócio de... Ah, o canomblé. É, de espiritismo. Falei assim, que bom, tá tudo bem. Então os espíritos já conhecem o caminho aqui, né? Vamos dizer assim, e a esquina chamava Esquina do Divino, tinha um símbolo do Espírito Santo, e a rua era Bom Jesus. E aí a gente ficou quatro anos numa sobreloja, também ficou pequena, ficou superlotada em quatro anos, e aí a gente muda pra onde a gente tá hoje, que são mais de mil metros quadrados. Que tá pequena ainda. Tá pequeno, tem dado em média. Você aumentou lá, né? É. Você contou que você aumentou o fundo, mas não adiantou muito não. Não adiantou não. A nossa média hoje é mil pessoas por quarta, mil, mil e cem, toda quarta-feira, né? E domingo dá umas seiscentas pela manhã e umas setecentas pela noite, né? Um giro aí de mais ou menos mil duzentas, mil e trezentas pessoas por domingo, né? Mas também já tá pequeno, já estamos alugando outro espaço, inclusive tô até negociando outro imóvel, enfim. Cresceu. E aí, nesse trecho onde eu parei de jogar bola até eu virar pastor, eu trabalhei como corretor de imóveis na Casa Mineira, que é uma imobiliária muito grande que é uma imobiliária que é uma imobiliária muito grande que o BH. Conheço. Trabalhei na Taco, Shopping Cidade. Trabalhei na GWP aqui na Fernandes Estourinho como representante comercial de roupa. Na época, várias marcas de grife. E aí, nasce essa veia empreendedora. E aí eu lanço a ThinksGlob, que é uma marca de roupa, né? Pro público cristão, pro público que gosta de Deus. A gente fica na porta da igreja. É, e tal. A gente trabalha no e-commerce. E passo um pouco de tempo, eu me imerso no mundo coach. Que as palestras que você dá. É, quando eu comecei no coach, Mike, a parada era pra mim. Assim, eu jamais tinha pretensão de um dia trabalhar, ou de ganhar dinheiro, ou de ajudar pessoas com coach. Eu entendia que eu, como gestor de pessoas, como líder espiritual, eu precisava entender de gente. Eu precisava entender primeiro de mim, das minhas crises, das minhas treitas, dos meus problemas. Então, o desenvolvimento pessoal primeiro foi pra mim. Aí eu fiz o treinamento do CIS com o Paulo Vieira, fiz o José Roberto Marques. Aí eu formei coach, Instituto Brasileiro de Coach com o José Roberto Marques. Aí eu engulhi os materiais de Tony Robbins. E aí eu apaixono por essa área de palestra, de treinamento. Só que assim, treinamento por treinamento, a vida toda eu dei. A igreja, seminário, aula, curso, a gente sempre deu. Sempre deu. Eu faço isso, eu sou... Por exemplo, eu não fico falando, porque é uma coisa que pra mim é desnecessária. Mas eu sou doutor no Oros Causa. Em teologia, né? Em divindade. Então, eu sou doutor no Oros Causa.